O Pedro, lá da Europa, ele mandou assim, sou fã dos três. Se o Giga fosse ligado a competir, ele seria muito competitivo no Olímpia. Abraço para todos. Isso é fato. Obrigado, obrigado. O Pedro está assistindo a gente lá da França. O Otávio Lins mandou assim, vocês são grandes inspirações. Nos contem quais são os próximos planos, competição, empresa e negócios. Ixi. Bom, o Rafa vem com uma novidade muito pesada aí, mas a gente não pode abrir nada por enquanto, né, Rafa? A nível de lançamento. Não, não, de competição não, de lançamento mesmo, assim. Ele vem encabeçando um lançamento aí muito poderoso, mas a gente não pode abrir nada por enquanto. Eu, da minha parte, amanhã gravo um vídeo. Comprei mais uma empresa. Amanhã eu gravo um vídeo. Solta amanhã, Maurício? Acho que não, né? Que a gente vai gravar um trecho amanhã, né? É só um trecho? É, amanhã a gente vai gravar um trecho. Então, solta... Sexta e sábado eu saio. Sexta e sábado. Todo domingo. Amanhã a gente gravou. Fábio Giga, de Casanova, Giga? Casanova, graças a Deus. Fumando a casa. Ô, irmão, parabéns. Obrigado, irmão. Sabe que só eu quis você? Amém. Que top, irmão. Ó, eu acho... Vou levantar uma questão aqui. É. Que se o Giga fosse no Olympia Master aí... Ia apavorar o... Caramba! 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 Eita, nós! Porra, Rafa. Porra, Rafa, isso não me foda. Porra, Rafa. Só pensei, assina lá. Amanhã, canais de Fofó Camaruma, por favor, façam esse corte pra vir muita pressão em Fábio Giga pra ele decidir. Calma, calma, calma. Amanhã à noite, só que tem que esperar 24 horas. Eu tô falando... É, amanhã à noite. Potencialmente. Potencialmente. Não que... Ah, tem que fazer. Não, o cara tem que querer fazer, entendeu? Mas eu tô na linha... Potencialmente. É. Treinando ali o nosso QGzinho ali. Você de volta à boca. É, de volta ali. De volta à boca, treinando ali o nosso QGzinho ali e tal. Puta que pariu, hein, mano? Ô, mas seria top. A cara do Giga. Puto. O Má... O Má... O Máster... O Máster... O Máster Olimpia vai ser em... Agosto. Na Romênia. Na Romênia. Na Romênia. Mano, dá hora. Se você for, eu vou assistir você, mano. Pensa, competir do lado do Dexter Jackson. Com 30% do meu tendão, velho. Mas eu vou lá. Competir do lado de Dexter Jackson, esses caras? Não sei se o Dexter vai. Ah, cara. Sabe quem tá falando, assim, em I, cara, assim? Tipo assim, tão falando, tá? Jay Cutler, velho. Mano. Mas falaram que ele vai fazer um guest pose lá. É. Mas sei lá, né? O cara começa a fazer o trampo, daqui a pouco mete o louco, velho. Imagina, você vai lá competir tal Jay Cutler. Ah, para, mano. Aí você zerou o game, velho. Aí, deu. Mas ele não quer. Os caras tentando de calxiga. Mano, é igual o Arnold. Ele foi lá o único atleta brasileiro, campeão overall do Arnold Classic ao raio. Acabou. A gente precisa ir numa rave conversar. Mano, eu não vou ter tempo para essa rave, velho. Só ano que vem. Eu não tenho quilo para perder mais. Você precisa entrar na mente de novo aqui, ó. Ai, ai. É isso aí. Bom, obrigado pelo papo, pela resenha, pela discussão. Filha da puta. Ai, que da hora, mano. Posso abrir uma enquete de dois minutos? Ainda devia competir, peraí. Caramba. Vou abrir uma enquete. Ah, daquele jeito, hein. Tava. Daquele jeito. A Chica tava vibrando aqui. Foi nesse dia aí, ó. Foi nesse dia. Nossa senhora, a bordeidura tava brava. Foi nesse dia. Que enquete, Maurício, que você quer abrir? Se o Giga deveria competir. Vamos ver o que a comunidade acha. Pariu. Vou perguntar aqui, não. Que a voz do povo é a voz de Deus, né, cara? Olha o que você me arrumou. Não, eu pensei alto. Foi sem querer, cara. Uma obra lá de seis meses agora para fazer. Obra de seis meses. Não, então não faz isso, não. Então não compete, não. Não, competir com os pedreiros. Não, competir com a obra, você vai matar um. Não, você vai matar todos os pedreiros. Mas, uma coisa é fato, tá? Essa é a primeira edição do Master Olympian. No que vem tem. É, mano, vai ter. É, no que vem tem. Pensa participar das duas edições, Giga. Já pensou. Uma coisa é fato, gente. O Giga competindo sem competir, competitivo ou não, é uma das maiores personalidades da história do fisiculturismo brasileiro. Através de Fábio Giga, milhares de pessoas conheceram o nosso esporte. Milhões de pessoas mudaram de estilo de vida. Então, irmão, não importa o cenário competitivo. Para representar o nosso país, nós temos aqui Rafael Brandão. O nosso papel hoje, acima de tudo, é trazer pessoas para o esporte. Esse é um papel que eu divido contigo. Valeu, irmão. Se a gente vai competir um dia ou não, ainda não sei. As pessoas viram e falam assim, Nossa, acabou o Pucariani. Rompi o tendão. Se cada vez que eu ouvisse alguém falasse que tinha acabado para mim, eu não teria competido no Pro agora. Aí o pessoal fala, Cara, eu competi no Pro, fiquei em oitavo colocado. Sabe quem não estava lá? Zancanelli, Ramon e o Javorso. Que o resto estavam todos. E eu fiquei em oitavo colocado. Fiz meu trampo, muito feliz. E fiquei feliz com o resultado do meu trampo. Sabe por quê? Porque a gente ama esse esporte. Com certeza. As pessoas criticando ou não, achando ruim ou não, ou concordando ou não, a gente ama o esporte, a gente ama o treino, a gente ama fazer isso. Com certeza. Então, é isso aí.